Aplausos 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 Mas vamos comprovar Para atrás Neste ataque Para atrás Neste ataque Eu não quero ser capaz de dar o amor Eu não quero mais, eu não quero ser capaz de dar o amor Eu não quero ser capaz de dar o amor Ó, nesse segundo, eu vou dar para mim Então eu vou dar para mim Para quem eu adorocou E daí eu vou dar para eu Eu vou dar para mim Não é igual, é igual Amo 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 Amém. 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 Amém.